As lavouras de soja já vêm sofrendo desde o início de novembro. A falta de chuva impede a formação do grão. O Deral, Departamento de Economia Rural, divulgou levantamento feito no Estado sobre a crise hídrica e as consequências para as principais culturas, soja e milho. No início do ciclo dessas culturas nós tivemos aí uma condição favorável com chuvas regulares, principalmente em setembro, outubro, mas novembro e dezembro nós tivemos aí uma estiagem prolongada que se repete já há mais ou menos quatro anos. Isso vai impactar e está impactando em algumas regiões do Estado, principalmente a cultura da soja, levando aí a uma redução, eu dizia, significativa nesse primeiro momento, mas com tendência a piorar caso a situação não mude. A seca já fez reduzir a estimativa de produção de soja no Paraná com prejuízos de sete milhões de reais. A estimativa inicial da soja era para a gente produzir próximo de 21 milhões de toneladas no Paraná, enquanto que para agora a estimativa reduz-se para em torno de 18 milhões de toneladas, 18,4. Então já é uma redução de 2,6 milhões a menos que produzimos no soja. Se a gente fizer uma média do Estado, isso representa em torno de 12% do que nós esperávamos produzir. A falta de chuva já provocou danos também na cultura do milho, em que pese a primeira safra ser bem menor que a safrinha, as perdas já são significativas. Nós temos aproximadamente 430 mil hectares plantados dessa cultura, onde a estimativa inicial do departamento era para atingir um potencial de 4,2 milhões de toneladas e esse volume já reduziu em torno de 500 mil toneladas. Ou seja, nós temos aí uma produção estimada neste momento de 3,7 milhões de toneladas.